Bom pessoal, no conteúdo de hoje eu vou demonstrar para você como instalar o Ubuntu Linux no computador. A gente vai acessar o site, o site próprio Ubuntu, e através desse site a gente vai fazer o download da ISO para você fazer a instalação desse sistema intencional. Se você gosta de conteúdo como esse, gostaria de solicitar você para se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu publico bastante conteúdo relacionado à tecnologia, seguração ofensiva, segurança e informação. E se você ativar o sininho, quando eu publicar, você vai receber a notificação. Também vou deixar na descrição aí o cupom de alguns cursos que eu tenho publicado. Só então eu sigo o curso, até o final do ano de 2024, no final desse ano. 2024 eu vou publicar mais um curso. Então, os cursos relacionados à tecnologia ofensiva, segurança ofensiva, a programação Python. E eu vou deixar o cupom na descrição aí. Se você comprar pelo cupom, você vai conseguir desconto. Aqui a gente vai abrir o navegador aqui e vamos acessar o site aqui, Linux, Linux, aqui no web, Linux, o Ubuntu, né? E vai acessar o site que o Ubuntu, o Ubuntu, o Ubuntu.com, tá? Porque o Ubuntu.com, que é o site do próprio fabricante, onde vai ter as ISO disponível para você ter o download, tá? Então aqui, ó, você vai ver aqui várias opções aqui no site, né? E você vai aqui na opção de produtos, né? Aqui em produtos, você pode baixar o ISO do sistema profissional, tanto para desktop, para servidores, né? O Ubuntu serve, né? E tem esse desktop, que o desktop é voltado mais para o usuário comum, né? Para a estação do trabalho. E já o outro de servidor, que é voltado mais para você implantar um projeto, por exemplo, um website, implantar um sistema, né? Então, é para você usar aí no servidor web, né? Para negócio, né? Então, eu vou clicar aqui no download no desktop, né? Porque eu, como sou o usuário comum, eu vou demonstrar para você como é instalar esse desktop. Não há vontade de usar o desktop, porque ele vai ter interface gráfica, né? Então, o server, ele vai ter apenas linhas de comando, através do terminal, para você acessar aí, colocar as aplicações para rodar, mas você pode instalar também a interface gráfica dele, né? Mas o desktop não é o sistema personal mais leve, que já vem com a interface gráfica, né? Para você acessar aí esse sistema personal, tá? Então, eu vou clicar aqui em download o boto, né? E aqui tem aqui, ó, o download 24.04.1 LTS, né? Contei aqui 5.8 gigabytes, né? Aqui tem a próxima atualizada para o próximo mês de julho de 2025, né? E esse daqui, ó, é sendo para mais 12 anos, né? Esse daqui, então, se você fazer o download desse aqui, vai ter suporte dele para mais 12 anos, né? Então, eu vou fazer o download desse aqui, ó, desse primeiro aqui, né? Eu vou clicar nele, clicar aqui em download, né? Você vê que é bem simples, né? Aqui, é... Você não precisa fazer cadastro nenhum. E aqui é a Thais. Então, eu vou selecionar aqui a pasta onde é que é salvar aí. A pasta desse downloads. E aqui, ele vai começar a fazer o download aqui do meu. Aqui, ele vai começar a fazer o download aqui da Thais do sistema personal, tá? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado, tá? Após o download também, tem uma forma que você pode usar para poder fazer, criar uma mídia botada, né? Através do pendrive ou HD Stern. E dessa mídia botada, você pode transformar essa ídia em mídia botada para quando você... Para você formatar a máquina, né? Às vezes, você quer formatar uma máquina, só você inserir o pendrive, configurar views para ela é conhecer aí o primeiro boot, né? É a USB. E quando você iniciar, salvar e iniciar, ele já vai direto para essa mídia botada, né? Eu vou deixar na descrição aí, ou no card e assino, o link do conteúdo que eu publiquei, usando o Rufus, tá? Com o Rufus, você consegue fazer isso, criar essa mídia botada, tá? É isso aí. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho. E até a próxima.